e o nosso colunista Guilherme Frossar já tá conectado conosco pra gente bater aquele papo às vésperas de um jogo importantíssimo entre Galo e São Paulo, mas Gui, boa noite pra você, queria saber o que você tem de destaque pra gente prozear pra gente conversar aqui no Tempo Esportes, meu velho. Tudo bem, Rafa, abração pra você, pro Lélio, pra todo mundo que nos ouve, que nos assiste em o Tempo Esportes, cara, hoje finalmente, né, chegou o dia desse jogo tão importante, logo mais na Arena MRV, jogo da volta das quartas de final, Galo e São Paulo, o Atlético construiu uma vantagem importante, né, no Morumbi, fez um bom jogo lá na capital paulista e depois ganhou do Grêmio também, né, a gente lembra desse jogo maluco lá em Porto Alegre, depois a gente conviveu com essa parada interminável, né, essa data FIFA que parecia não passar, foram dez dias sem jogo na minha cabeça, parece que foram três meses. E aí, cara, hoje voltando assim, eu tenho certeza que o torcedor do Galo tá com saudade do time, propriamente dito, né, de ver um jogo do Atlético, mas tá com saudade também de uma grande exibição. Por que que eu falo isso? Eu peguei os últimos jogos do Atlético, na ordem cronológica, assim, acho que o Lely vai concordar comigo. Qual que foi o último jogo do Atlético que a gente bateu o olho no time e falou, beleza, hoje o time dominou o adversário, criou muito e criou várias chances e ganhou com o placar tranquilo. Pra mim, jogo contra o CRB, jogo da volta pela Copa do Brasil, pela fase anterior, mas um adversário claramente inferior, né, um adversário de série B do campeonato brasileiro. Antes do CRB, eu diria que foi o jogo contra o Vasco, contra o Vasco da Gama, inclusive um dos classificados na Copa do Brasil lá em julho. O Atlético vem conseguindo resultados, mas não vem produzindo um grande futebol, né, no Morumbi até fez um bom jogo, mas mais defensivamente a gente já discutiu sobre esse jogo aqui. O meu ponto é, o torcedor do Atlético tá certamente com muita saudade de ver o Galo dominando o adversário, criando várias chances, sendo aquele time vistoso, aquele time que vence e convence. Mas eu escrevi hoje na minha coluna lá em O Tempo, Rafa e amigos, que hoje não é um jogo bom pra esperar isso. Porque jogo de mata-mata é outra característica e os jogos de ontem ilustraram isso. Jogo de mata-mata é jogo de agente, na crônica esportiva e os torcedores também, cobrarmos foco do time, cobrarmos atenção, concentração e não futebol vistoso. Não é dia de tentar um jogo mais bonito, não é dia da gente cobrar que os zagueiros saiam jogando, quebrando linhas ou que o Hulk faça jogadas plásticas. É dia de concentração. Ontem a gente pegando jogos, né, do Corinthians contra o Juventude e do Atlético Paranaense contra o Vasco, a gente viu de tudo, né cara? Teve expulsão naquele momento em que o Atlético Paranaense já tinha conseguido o resultado que era necessário pra avançar. O Vasco ganhou na ida no Rio por 2x1, o Atlético Paranaense abriu 2x0, ainda no primeiro tempo, 31, e logo depois o atacante do Vasco é expulso. Aí você olha e pensa, pô, furacão ficou numa situação muito tranquila. Já tem o placar, tá com um a mais, é só administrar. E aí logo na sequência vem o gol do Verrete, aquele gol achado. Eu escrevo isso inclusive na coluna de hoje. É o típico gol que só os times que tem um centro avante de ofício dos bons, como é o Verrete, como é o Caleri do São Paulo, acha. É o típico gol que o time pode estar mal no jogo, mas toda bola levantada na área, esse cara vai levar perigo. E aí do nada, o Vasco acha aquele gol, um dos raríssimos ataques Vascaimes depois do, da expulsão do jogador. Cruz Maltino volta pro jogo e consegue levar pros pênaltis e classifica nos pênaltis, que é outro detalhe também. Eu espero que o Atlético tenha treinado exaustivamente a cobrança de pênaltis. O Vasco, tava olhando, passou de cinco fases da Copa do Brasil até aqui. Três delas, o Vasco classificou nos pênaltis. Ah, mas aí, pois é, precisou dos pênaltis, tá na semifinal. Já tá garantido entre os quatro melhores da competição. Eu tô chamando atenção pra isso, pra até entrar na cabeça do torcedor que vai à arena hoje, que não é noite, ao meu ver, claro, de cobrar um futebol vistoso. E sim, noite, cobrar um futebol correto. Um time atento, que não erra passe, ou que pelo menos erra menos, que não vacila na saída de bola. Hoje, Rafa e amigos, eu não quero que o Galo dê espetáculo, mas eu quero um time atento, porque temos uma pequena vantagem e eu tenho certeza que se o Galo fizer um jogo correto, anulando o time do São Paulo, tentando agredir dentro das possibilidades, sem se arriscar demais. O Atlético não vai sair hoje da arena comemorando a classificação, mas os jogos de ontem deixaram várias lições. Expulsão, pode jogar por terra a classificação, a bola aérea pode resolver como resolveu no Morumbis, um chute fora, teve gol contra ontem lá no jogo da Arena Corinthians em Itaquera, então muita coisinha, muito detalhezinho. Não acho que o Atlético hoje vai pôr o São Paulo na roda, dominar, abrir dois, três e ganhar com tranquilidade. É jogo pra gente ir sabendo que vai ser tenso e pra ir cobrando um time acima de tudo atento, Rafa, Lélio e amigos. É, Lelão, até porque a gente até lembrou já, né? Dos fantasmas do ano passado, quando o Tchático D inventou moda e tudo mais, então todo cuidado é pouco e o título da coluna do Frossal lá no site, Lelão, não é dia de show, é dia de foco, dia de copa, seu Lélio. Ah, não, e eu concordo com o Frossal, primeiro, né, que ele faz essa pergunta de quando foi a última vez que o Galo dominou o adversário e venceu bem. Realmente foram nesses jogos aí, contra o Vasco e contra o CRB. Em alguns ele teve um domínio, muitas finalizações e sequer ganhou o jogo. Agora, se terminar empatado hoje já serve, né? Mas hoje realmente, não é dia de espetáculo, é dia de transpiração. O Atlético tem que transpirar e a torcida do Atlético tem que fazer a arena pulsar. O torcedor, efetivamente, hoje tem que ser o décimo segundo jogador, mas o Atlético não pode deixar passar uma oportunidade dessas, né, de fazer o dinheiro e chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. E um abraço pra você, Guilherme Frosar. Tamo junto, Lelão, é isso, hoje a torcida, como cê falou, tem que ser esse décimo segundo jogador, como foi em parte do jogo contra o São Lourenço, eu lembro bem, jogo tava travado, típico jogo de Copa, nada acontece, o Atlético precisando de um gol, até porque na Argentina tinha empatado, nesse caso tem uma vantagem porque ganhou em São Paulo e a torcida começou a cantar e naquele momento saiu o gol do batalha. Então hoje é isso, assim, hoje é todo mundo jogando junto, foco nos detalhezinhos, tirar chute fora da área do adversário, ficar muito atento no Caleri, foi bem marcado lá no Murubis, tem que ser duplamente bem marcado hoje, eu torço muito pra que o batalha faça mais um grande jogo porque eu tenho certeza que é o jogador que o Milito vai colocar ali mais na cola do compatriota Jonathan Caleri, que é muito bom centroavante e tomara que o Atlético faça esse jogo correto e que amanhã aqui em o Tempo Esportes a gente bata mais um papo aqui pra celebrar uma classificação do Atlético pra Semi pra pegar o Vasco, né, que já tá lá tranquilão esperando. Grande abraço aos amigos, sempre uma honra participar aqui, agora eu vou fechar aqui os equipamentos, colocar tudo na mochila e partir o Arana MRV, amigos. Venha filho, venha que o trânsito já tá zoado pros lados de cá, viu, Guilherme Frossar, a gente se encontra daqui a pouquinho lá no estádio do Atlético, boa cobertura, bom trabalho pra você e até amanhã aqui no Tempo Esportes, Gui. Tamo junto, um abraço, até amanhã, valeu. Guilherme Frossar, o nosso colunista de O Tempo Esportes.